De graça com o João Salles na direita João Salles Já leva para o fundo, tenta o cruzamento Lá na grande área, o toque de vôleio Bateu na marcação e o Abito pega a pênalti Pênalti para a equipe do Taubaté O Antony toca com a mão No vôleigo do jogador Lá vai Igor, autorizado Lá vai ele, perna direita Na bola Gol E Igor Para o Taubaté